Caríssimos irmãos e irmãs, também rádio ouvintes, essa primeira leitura da carta de São Pedro, que é uma carta muito bonita, acho que vale a pena ser lida bem devagarzinho, para vocês entenderem um pouco, porque também fala muito da questão escatológica, do fim dos tempos. É muito importante ter noção de céu, inferno e purgatório. Ontem eu estava lendo, ouvindo até um padre, falar de uma mística nova que falou de dez círculos do purgatório. É bom a gente ouvir de vez em quando, para a gente tentar fugir até do purgatório, né? Dizendo que o primeiro círculo a alma fica perdida, perdida, não sabe, o castigo não sabe quanto tempo vai durar. Depois eu estava mais tarde lendo que São Camilo de Leles, quando ia no cemitério, falava, se vocês voltassem, vocês iam ficar atrás da gente, para não perder o tempo. E eu estou com o tempo na mão e não faço o que eu devo de fazer, né? Eles devem voltar, ô seu louco, usando o seu tempo para estupidezes, para coisas que não vai levar a nada, e nós aqui sofrendo como nunca. Imagina os que estão no inferno, igual aquele caso da Bíblia, do Lázaro e do Rico. Deixa eu voltar, para os meus irmãos não virem para cá. E nós aqui, tocando o barco, como se o tempo fosse uma coisa para jogar foga fora. E ninguém de nós sabe a hora e o momento. Que nós vamos embora e não teremos mais tempo. Tempo, tempo para garidade, tempo para rezar, tempo para se entregar, para se purificar, né? Então a carta de São Pedro, ó, caríssimo, esperais com anseio a vinda do dia de Deus. Esperar com anseio, você tem que estar preparado. Vem, Jesus, maranatá. Eu ia falar em inglês, camono, não, não, não. Vem, maranatá. Vem, Senhor Jesus. Esperamos a sua vinda. O que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e nova terra. Onde habitará a justiça. Justiça. Esse mundo tão injusto. Presos aí, sem nenhum tipo de processo, só por causa de perseguições. Injusto em todos os sentidos. Pessoas que são ladrões, safados, que ficam aí andando de milionários. E os coitados que, às vezes, trabalham dia e noite, não recebem nem o salário no final do mês, no dia correto. Que mundo injusto. Que coisa horrorosa. Tá passando a hora de passar a régua. E esses tiranos não aprendem. Será que eles não pensam que, primeiro, a vida já é um inferno aqui. E depois os benditos vão tudo para o fogo do inferno. Será que não conseguem entender isso? Que loucura é essa? Faz a gente sofrer. Faz todo mundo sofrer. Mas vai pagar por cada centavo. Por cada pessoa. Cada criança que agora eles votam lá e falam que pode meter uma injeção letal no coração da criança. Quem são esses canalhas para votar uma coisa dessa? Quem são esses benditos? Que loucura é essa? Junta lá um monte de semideuses e vota contra o Conselho de Medicina, contra o próprio Congresso Nacional. Nós estamos vivendo um momento mais dramático desse país. Mais nojento. Porque o governo federal recorreu querendo matar a criança no ventre. Querendo matar a criança no ventre. Uma coisa assim, lastimável. Fora da casinha. Não tem nem palavras para dizer um trem desse. Mas temos que aguentar. Até quando? Temos que aguentar esses tiranos, né? Até Deus pôr a mão. Caríssimos, vivendo dessa esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre. Uma vida pura e sem manchas e sem paz. Uma vida pura. Mano, a pureza. Como é que nós vamos viver a pureza no mundo? Que só tem um monte de coisa na televisão, na internet. Agora todo mundo com internet. Com coisas sensuais, sexo. Como é que vai viver a pureza? Como é que a gente consegue viver a pureza? Bem, para todo mundo é difícil. Agora, se Deus pede, a graça vem. A graça vem. Se você pedir. Como? Primeiro, vida de oração contínua. Rezar. Rezar frequentemente. E pedir, Senhor, me faça mais puro. Depois, quando você tiver os desejos impuros, seja solteiro, seja casado. Eu também, para onde vim, casado. Fala, Senhor, orienta. Vem. Preenche a minha carência e o meu amor. Orienta esse desejo para Ti. Vem, Senhor. Preenche o Senhor. Vem cá. Fica com Jesus aqui no Santíssimo. Depois, confissão. Quando o pensamento estiver indo longe demais ou tiver algum ato, confessa. Porque a confissão tem a graça sacramental. Hoje tem confissão das 16h30 às 18h30. Livre. Livre. Não tem que marcar nada. Confessa. Quando você precisar cair na mente, no coração. E depois vive essa comunhão com Cristo. A presença de Deus com a Nossa Senhora. Fecha os olhos e vai pedindo, fazendo oração mental. Senhor, estou aqui. Eu estou com esses desejos impuros. Só o Senhor pode orientar. Na verdade, tudo isso é desejo de Ti. Eu sei que é desejo de Ti, Senhor. Orienta para Ti esses desejos. E aí sim, você vai ficando uma vida pura e sem mancha. Preparado para a vida de Cristo. Considerai também como a salvação a longanimidade do Senhor. Vós, portanto, bem amado, sabendo disto com antecedência, precavei-vos para não suceder que, levado pelos enganos destes ímpios, percais a própria firmeza. Aqui fala da longanimidade. Longanimidade. O que é isso? Que tudo que vocês estão fazendo hoje, prestem atenção, isso que é importante. Tudo que vocês fazem hoje, só vai dar fruto o quê? Porque, se vocês perceberem, se vocês desviarem do caminho daqui a um tempo, já era. O que vocês fizeram vai servir de condenação para vocês. Então, por favor, peçam a Deus a perseverança final. Nós temos que ser fiéis até o último suspiro. E assim mesmo, tem que bater lá para ver se morreu mesmo, porque senão não faz besteira. Nós temos que ser perseverantes até o último suspiro. E isso é uma graça. Isso é um dom. Ó, sabendo, precavei-vos para não suceder que, levados pelo engano dos ímpios, percais a própria firmeza. Antes, procurai crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, desde agora e até ao dia da eternidade. A graça, procurai sempre a graça. E o Salmo reforça como nós devemos estar nesse mundo preocupados mais com a vida eterna, né? Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, os tiranos que estão aí, né? Quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão. Pois mil anos para vós são como ontem, com a vigília de uma noite que passou. Pode durar 70 anos nossa vida. Os mais fortes, talvez, cheguem a 80. A maior parte é ilusão e sofrimento. Vocês conseguem ver isso? Hã? Gente, eu não sei. Parece que... Acho que existe um trem de tapamento geral. Porque, gente, eu estou com 46. A minha vida foi só ilusão e sofrimento? Enquanto eu estiver com 80. Não teve nada a não ser ilusão, ilusão e sofrimento. Só. Mas tem gente que ainda infunde nos meninos, ainda mais com internet, uma falsa ilusão. Você que quer? Achando que vai dar, que esse mundo vai dar certo. Que você vai ficar aqui pleno. Não dá. Esse mundo jaz na mão do demônio. Você tem que fazer crescer a ideia de que nós não somos daqui. Somos concidadãos do Senhor. Ah, então pra quê? Aí vem os que não vão à igreja. Então eu vou cruzar os braços e ficar esperando Jesus voltar? Não é cruzar os braços. É você viver neste mundo para o céu. Ou usando as coisas do mundo para a caridade, para as virtudes. A sua virtude. Para a virtude. Para ser caminho de virtude para o próximo. E para a caridade. É isso. É usar. É fazer o mesmo trabalho que você faz para você ganhar a virtude e para você fazer caridade. É para você ter a mesma família que você tem para ganhar a virtude. Educar a virtude para os filhos e educar para o céu. Para você vir na mesma paróquia que você vem para o céu. Não é ficar de braços cruzados. Pelo contrário. Fazer as coisas melhores do que você faz. Por amor a Deus. Para salvar as almas. É isso. Ao invés de usar o mundo, as coisas do mundo, para se perder. Bem. Fica aí. Mais um dia. De alerta. Não percamos o nosso tempo. Com coisas fúteis. Um pecado. Corra. Vai. Corre aí. Sai da roça agora para vir confessar hoje à tarde. Né. Já deixa o carro aquecido. Se for no álcool. Já vai. Antigamente a gente bombava. Basta dar uma bombadinha no acelerador. Pega. Deixa já o motor aquecido. Para procurar uma confissão e mudar de vida o mais rápido possível. Assim seja. Obrigado.